Vamos lá, ó, hoje na matemática, hoje no livro de reforço, vamos falar sobre as formas geométricas, né? Nós estudamos, ó, o círculo quadrado, triângulo e retângulo, né? Então, aí na página 112, no livro de reforço, diz assim, na número 8, faça um desenho usando os símbolos a seguir. Por isso, para isso, existe a sua criatividade. Então, aí tem o retângulo, né? E vocês vão fazendo desenho utilizando as formas geométricas que a gente estudou, tá? Tem que utilizar as partes, o círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Vem do desenho aí, pra usar essas quatro formas geométricas. Número 12, complete as figuras geométricas. Aqui tem o triângulo, pedaço do triângulo, pedaço do retângulo, do círculo e do quadrado, você vai completar com o pedaço do quadrado. Aí vai formar o triângulo, o retângulo, o círculo e o quadrado. Número 13, desenha em seu caderno um sol e uma caixa. Uma resposta pessoal, você vai pegar o caderno, coloca a barata, coloca a página da atividade e desenha lá no caderno um sol e a caixa. Número 4, observe a imagem, localiza onde estão os quadrados e marca com o X. Aí nós temos uma sala, né? Tem tapete, sofá, almofada, tem cômoda, tem abajur, tem... Esse negocinho em cima da corda, não sei o que é, tem um quadrinho na parede, outro quadrinho e tem a lâmpada aí, né? O negócio da lâmpada lá em cima. Então vocês vão marcar o X aí. Nos quadros da parede, no tapete, no chão, o chão também é um monte de quadradinhos. Na cômoda, esse aí em cima, deve ser uma caixinha, né? Em cima da cômoda, eu acho. Tá? Então vocês marquem lá todos os quadrados com um X. Número 5, para terminar aí, ó, relações das figuras geométricas nós vamos correndo. Um aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui. Aí vem os mãos. triângulo, ciclo, retângulo, e quadrado. Aí vem ligados, né? Vamos ligar aqui. Triângulo, ciclo, quadrado, retângulo. Certo? Então, até a próxima aula. Um beijo. Tchau. Tchau.